Boa tarde a todos. Vamos retomar, então, a nossa reunião por coordenada da diretoria. Solicito o secretário que chame o próximo item da pauta. Boa tarde aos presentes. Informo que, nesse período vespertino, serão chamados a ordem os itens 20, 41. Depois retornamos aos itens remanescentes da ordem previamente estabelecida. Lembrando que temos ainda também o destaque do item 9. Informo que passa a chamar o item 20, que é o processo 48.500.0010.88.2016.48, que trata de pedido de reconsideração interposto pela Light Serviço de Eletricidade SA em face da resolução homologatória 2168.2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016, fixou as tarifas de energia elétrica e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente e deu outras providências. O relator é o diretor José de Rosa Júnior e informo que, para o item, é um pedido de sustentação oral. Em 1.11.16, a ANEL homologou o índice de reajuste tarifário anual da Light no termo da resolução homologatória 2168, que vigoraria a partir de 7.11.16. Em 17.11.16, a Light interpôs pedido de consideração em face à resolução homologatória 2168, visando afastar o recalco retroativo referente à nova forma de ressonarização da carga, fazendo-se ajuste do CVA a energia homologada na referida resolução. Em 21.11.16, o processo VMA é a relatoria. Em 22.11.16, os autos foram tramitados a SGT para análise do pedido de reconsideração. Em 21.12.16, a Light apresentou o memorial reiterando a reconsideração à resolução homologatória 2168, para afastar o recalco retroativo referente à nova forma de ressonarização da carga, fazendo-se ajuste na CVA a energia homologada na referida resolução, mantendo o período de ressonarização homologado no reajuste tarifário 2015, a saber, de janeiro a agosto de 2015, e que o valor indevidamente glosado da CVA seja acrescido de remuneração com base na taxa Selic, desde 7.11.16, até a data de republicação da nova tarifa ser homologado pela ANEL após acolhimento do pedido de reconsideração. Em 6.07.17, no termo da nota TEC 159, a SGT, após a devida análise técnica, concluiu, pelo não provimento do pleito da Light, sob o refeito da resolução, ficando, portanto, mantido os critérios de ressonarização da carga para fim de aplicação da glos de energia, adotado na apuração da CVA a energia de 16. Todavia, na mesma data, dada a natureza jurídica da controvérsia, a SGT sugeriu manifestação da Procuradoria Federal, junto à ANEL, em 22.06.17, com o propósito de obter devido embasamento para a solução do caso, solicitando a manifestação da Procuradoria Federal, quanto aos pontos suscitados na nota TEC 159 e no memorando 138, ambos da SGT. Em 1.08.17, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do não provimento do pedido de reconsideração em questão, mantendo-se em colo e dos efeitos da resolução de 2.168, que homologou os resultados do reajuste tarifário 2016 da Light. Em 28.08.17, a Light apresentou os crescimentos adicionais, diante dos aspectos, constando a nota TEC da IGT e do parecer da Procuradoria Federal, reiterando a alegação de que a formulação definida pela ANEL de recalcular a glosa de perda no período de janeiro de 15 a agosto de 15, elevou artificialmente essa glosa nos termos percentuais de 0,5%, aliás, 0,52% para 2,72%, o que resultou no aumento do valor da glosa em 18 milhões, ferindo o direito adquirido da Light e a segurança jurídica é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Diego Azara de Andrade, representando a Light Serviço de Eletricidade. É quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom, boa tarde. Assim como o tema de hoje pela manhã, esse é um assunto que também está associado ao repasse das perdas de energia. O fato é que, quando a concessão é complexa e você tem perdas elevadas, às vezes, a vida não fica mais dura só para o pessoal lá de campo, porque o pessoal da equipe regulatória também tem que entrar nos detalhes da metodologia tarifária para verificar os resultados do repasse das perdas acima do impacto de se ter uma perda acima da perda regulatória. Especificamente sobre esse ponto, fazendo um resumo do histórico do que se trata, ele advém lá do resultado da quarta fase da audiência pública 78, de 2011, onde a principal determinação foi o recálculo da CVA Energia com o objetivo de excluir o risco hidrológico do preço médio aplicado à glosa de perdas. Em consequência desse ato, a SGT promoveu o recálculo de parte da CVA Energia, que havia sido homologado no reajuste tarifário de 2015 da Light. São oito meses das competências de janeiro de 2015 a agosto de 2015. A decisão foi por fazer o cálculo retroativo até 2015. Porém, sob o argumento de simplificar o processo de cálculo, a SGT também alterou a fórmula de ressazonalização da carga, passando a utilizar um período de 20 meses nessa ressazonalização. Como vai ser demonstrado na apresentação, o ponto do nosso pedido de reconsideração é esse. Foi extrapolado a questão da retirada do risco hidrológico do preço médio da glosa de perdas e também foi aplicada essa ressazonalização. No caso específico da Light, devido à alta sazonalidade da sua carga e da perda de energia, essa alteração distorceu o cálculo da CVA Energia e reduziu o seu valor em 18 milhões de reais. Por essa razão, a Light interpôs o pedido de reconsideração. Aqui, eu tento explicar brevemente, sem entrar em muitos detalhes, o que é esse impacto da ressazonalização. Então, no primeiro gráfico, seria o efeito sem a ressazonalização, que é, como a gente costuma falar, da vida real. Então, a gente tem ali três meses. No primeiro mês, você tem um efeito preço de 20 reais por MWh, são os blocos ali em verde. Esse efeito preço é justamente a diferença entre o preço real e o P-Mix regulatório. Então, aqui é um exemplo, no primeiro mês, 20 reais, no segundo mês, esse efeito preço de 60 reais por MWh e no quarto mês, 45 reais por MWh. Nas linhas, a gente tem a linha vermelha, é a perda em gigawatt-hora real da concessionária. E a linha azul é a perda regulatória. Como a gente pode ver, a linha azul, ela apresenta um comportamento mais uniforme, justamente porque ela acompanha o faturamento da concessionária. Por sua vez, a perda de energia, ela tem um comportamento mais volátil, porque, de fato, a carga representa esse, e principalmente a perda, tem esse comportamento. Então, quando a gente calcular a glosa de perdas da CVA, sem considerar a ressazionalização, a gente, basicamente, multiplica a glosa de perdas, que é a diferença da linha vermelha para a linha azul, por esse delta de preço. Fazendo isso para cada mês, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma perda em gigawatt-hora de 127 gigas e uma glosa da CVA de 2,7 milhões. Olhando para o gráfico de baixo, a gente mostra qual seria o impacto da ressazionalização. Basicamente, o que a ressazionalização faz é pegar essa linha vermelha, da perda em gigawatt-hora e distribuir ela quase uniformemente ao longo dos meses. Isso, certamente, tem um efeito preço, porque você está multiplicando gigawatt-hora diferentes ali em cada mês. Ao fazer essa conta, a glosa, que era de 2,7 milhões, passa para 5,2 milhões, ou seja, praticamente dobra para o mesmo gigawatt-hora de perda ali nesses três meses. Esse é só um exemplo da metodologia. O objeto do pedido de reconsideração da Light não é contestar essa metodologia, mas contestar o período, a mudança do período de ressazionalização que foi aplicado no reajuste de 2016. E por que que isso tem um impacto? Olhando aqui, o primeiro gráfico é o período de ressazionalização utilizado lá na época do reajuste tarifário de 2015. Na época, conforme a regulamentação vigente, foi separado a ressazionalização em dois períodos. O primeiro, de agosto de 2014 até dezembro de 2014, onde foi utilizado o dado do ano civil de 2014. E o segundo período, de janeiro de 2015 a agosto de 2015, onde foi feita a ressazionalização com esses dados. No reajuste de 2016, ao recalcular essa CVA de 2015, a ANEL mudou o período de ACGT, mudou o período de ressazionalização e fez essa ressazionalização em vermelho de 20 meses, compreendendo o período de janeiro de 2015 a agosto de 2016. E isso que gerou a distorção colocada pela Light. O nosso pedido é que seja feito o último gráfico ali de baixo, respeitando o bloco em azul lá do IRT de 2015. Então, a gente pega esse bloco em azul e joga lá para o bloco de baixo. se mantém o período de ressazionalização do IRT de 2015, de janeiro de 2015 a agosto de 2015. E, para os meses subsequentes, que são, de fato, os meses do reajuste de 2016, se aplicaria a ressazionalização normal de 12 meses. Indo um pouco mais para frente, voltando, entrando em mais detalhes nos resultados da audiência pública de 78, é por que foi definido esse recálculo da CVA Energia. Como eu falei, o principal item é esse item 1, que é a exclusão da aplicação da glosa de perdas sobre o risco hidrológico. E o que motivou esse aprimoramento? Foram marcos legais. A Lei 13.203, de 2015, e o Decreto 8.401, que, em breve síntese aqui, eles indicaram que o risco hidrológico associado às cotas de garantia física, eles devem ser pagos pelos consumidores e não pela concessionária. Por isso, isso foi retirado do preço da glosa de perdas. Em consequência, como era uma determinação legal, de fato, deveria ser feita uma alteração retroativa adequando-se ao marco legal e, por isso, foi necessário recalcular as CVA Energia desde 2015. Por sua vez, os outros dois itens, que são a apuração da glosa de perdas da CVA Energia em componente específico e a mudança na forma de tratar os contratos das usinas em atraso, eles têm como uma justificativa apenas a simplificação do cálculo em termos operacionais para torná-los mais eficientes. Então, essas duas alterações, elas deveriam ter apenas efeitos prospectivos e, consequentemente, deveria-se manter o direito adquirido das CVA homologadas anteriormente, ou seja, não poderia-se mudar as CVA homologadas anteriormente apenas por causa desses itens 2 e 3. porém, o entendimento da área técnica foi diferente e o entendimento da Light é que os pontos elencados pela área técnica merecem ser revistos. Por quê? E aí eu elenco esses pontos. Não há, nas discussões da P78 e tampouco no despacho 652, que foi o despacho com o dispositivo dessa P, a forma exata de como seria feito o recálculo retroativo da CVA Energia. Como eu falei, as alterações da metodologia que busquem apenas a simplificação operacional dos processos de cálculo, elas não deveriam gerar ônus à concessionária. Por sua vez, manter o período de ressazionalização do reajuste de 2015, ele não gera nenhum ganho para a Light, ele apenas preserva a referência e o resultado que havia sido considerado na CVA homologada na época. O recálculo da glosa de perdas mantendo o período de ressazionalização solicitado pela Light e homologado no reajuste de 15, ele é de simples implementação. Como eu mostrei, basta separar o seu cálculo em duas partes. E aqui eu reforço que a Light não está pedindo uma alteração metodológica, ela está pedindo apenas que, nesse período de transição onde foi feito o recálculo das competências de 2015, que o período de ressazionalização homologado anteriormente seja mantido. Além disso, a gente traz alguns aspectos jurídicos que entendemos ser importante compartilhar. O primeiro é que a aplicação de uma metodologia de forma retroativa por questões apenas de simplificação operacional e sem respaldo legal, elas violam o direito adquirido da concessionária, segurança jurídica e a legalidade. Ainda, uma eventual nova interpretação deveria ter apenas efeitos prospectivos e a aplicação desse recálculo também viola o período da proporcionalidade, uma vez que a medida não é necessária, pois existe uma medida alternativa menos gravosa e ela é desproporcional, pois simplesmente a alteração desse período gera uma perda pela light da ordem de 18 milhões. Foi solicitado no parecer da Procuradoria esse respeito e no início desse parecer da Procuradoria ele discorre sobre a súmula do número 473 do STF, mas ele não avalia que conforme expressa na própria súmula até mesmo a autotela da administração está condicionada ao respeito dos direitos adquiridos. Então, por essa razão que a gente pede uma reavaliação desse tema, resumindo aqui o pleito, é que seja eliminado essa distorção causada pela ressazionalização, ou seja, pode-se aplicar o resultado da P78 apenas retirando o efeito do risco hidrológico da glosa de perda sem mudar o período de ressazionalização, para isso basta fazer essa separação em dois períodos conforme demonstrado aqui na figura. Novamente, agradeço pela oportunidade. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a resolução homologatória 2168-2016. No recurso, a concessionária alega que ao aplicar no cálculo da CVA uma nova fórmula de ressazionalização de carga e fazer retroagir ao reajuste 2015, teria violado o direito adquirido da concessionária e os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Preliminarmente, a procuradoria frisou que a metodologia do cálculo tarifário está jungida ao regime jurídico do serviço pelo preço, de modo que a NEO possui a discricionariedade técnica para aprimorar a metodologia. Da mesma forma, a NEO pode fiscalizar e eventualmente alterar o valor de uma CVA já homologada em processo tarifário com fundamento no poder de autotutela da administração, sem que isso represente violação ao direito adquirido. No caso dos autos, também a procuradoria não identificou qualquer violação ao princípio da legalidade e proporcionalidade. Então, não é demais lembrar que o ponto relativo ao reajuste tarifário da Light, que é alvo do pedido de reconsideração em tela, teve origem no despacho da diretoria 652 de março de 2016, pelo qual foi determinado o recálculo da CVA dos processos tarifários de 2015, a partir das competências de janeiro de 2015, com a finalidade de aplicar determinados aperfeiçoamentos que já haviam sido estabelecidos pelos submódulos 4.2 e 4.3 do PRORETE. Então, a procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Então, traço de pedido de reconsideração tempestivo e cabível, posto que a decisão substanciada na resolução de 2168 se deu em instância única. A Light alega que no recalco da CVA, a SGT empregou nova metodologia de ressazonalização de carga e até então não utilizada. Assim, a energia da Light foi ressazonalizada conforme carga real apurada em um período de 20 meses, cumprindo de janeiro de 15 e agosto de 16, cujo efeito originou o questionamento. Em síntese, no espaço discricionário das escolhas regulatórias, a SGT não acolheu a proposta da Light por entender que o procedimento de ressazonalização da carga considerando uma apuração da CVA 16 é o mais adequado e que a solicitação da Light não reflete a metodologia vigente à época conforme evidenciada na nota técnica em questão. Todavia, diante da alegação da impossibilidade da aplicação retroativa da regra e violação aos princípios da proporcionalidade e da legalidade, dado que o teor jurídico pediu em consideração, a SGT recomendou a análise da Procuradoria Federal junto ao Anel, ressaltando que para incorporar o custo do risco hidrológico no cálculo da CVA e da sobrecontratação, deve retroagir para refletir novos preços, novas qualidades, quantidades de energia e não apenas uma parte da equação conforme pretende a Light. Segundo ponderou a Procuradoria Federal, o pedido envolve matéria eminentemente técnica a respeito da metodologia e da apuração dos componentes financeiros de sua expertise técnica ao longo do processo e reajuste tarifário, cabendo a esse relator avaliar a razoabilidade dos métodos e das propostas, contudo, sem adentrar os cálculos decorrendo de sua aplicação. Quanto à Procuradoria Federal, cabe apontar a eventual existência de óbvio jurídico associado à conduta questionada. Logo, do ponto de vista técnico, entendo que a nota técnica é 159, é... 159, ao longo dos parágrafos 16 a 32, abordou os pontos questionados pela Light, os quais acolham integralmente de forma a evitar a replicação de argumentos postos que já é devidamente motivados. Portanto, restou a ser esclarecida a questão jurídica e resultando da legada impossibilidade de aplicação retroativa da regra e da violação dos princípios da proporcionalidade da legalidade. A tese da distribuidora é que essa nova forma de apurar a restazionalização da carga da Light, tal como se deu em seu processo de reajuste tarifário 16, somente poderia ter efeito prospectivo, preservando-se o ato administrativo que foi aplicado até então. E ao identificar o ponto da controverso, a Procuradoria Federal assinalou, conforme está colacionado abaixo e disponibilizado desde a última quinta-feira. Assim, o parecer da Procuradoria Federal buscou identificar se a conduta adotada pela GT que resultou na resolução 2.168 questionada pela Light esbarra em óbice da natureza jurídica. A Procuradoria destaca que as razões recursosais a rigor não decorrem do recalco retroativo adotado pela GT conforme a parcela da CVA Energia em seu reajuste tarifário 16, mas no efeito causado pela medida. E, nesse sentido, a Procuradoria aponta que a hipótese da opção pela metodologia definida pela Light, o resultado seria bastante diferente daquele apurado pela GT. Conforme ele já apresentou aqui na sua defesa nesse púlpito. Ressalta-se ainda a margem de escolha e valoração para o administrador da definição da metodologia e da revisão tarifária recai no campo do poder discricionário da administração. Segundo a Procuradoria, trata-se de chamada de mérito do ato administrativo que não pode ser contestado pela recorrente Light. Assim, após a análise da conveniência e oportunidade da adoção de várias formas de metodologia de reajuste tarifário, a administração decidirá motivadamente por uma delas. Portanto, esclarecida a questão jurídica resultando da legada impossibilidade de aplicação retroativa da regra e a avaliação dos princípios da proporcionalidade e da legalidade, tal confirmado no parecer da Procuradoria, o que a SGT efetuou foi a escolha metodológica fundada em critérios técnicos devidamente motivados em caminho pelo conhecimento e não provimento do pedido de consideração. Interposto pela Light em fase de resolução de 2168, que imunologou os resultados do reajuste tarifário 16 pela concessionária Light. Então, em fase do exposto e considerando que, quando o processo, volto a conhecer e negar provimento ao pedido de consideração interposto para Light, Serviço e Eletricidade, em fase da resolução homologatória de 2168, 2016, que homologou os resultados do reajuste tarifário 16 da referida com o cenário permanecendo ígido para todos os efeitos e ter o teor da citada resolução homologatória. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Light, Serviços de Eletricidade, S.A., em fase da resolução homologatória 2168, 2016, que homologou os resultados do reajuste tarifário de 2016 da referida concessionária, permanecendo ígido para todos os efeitos o teor da citada resolução homologatória. Próximo item.